Vista a roupa meu bem, acredite em mim e no meu amor também Vista a roupa meu bem, isso está muito bom mas temos que ir embora Vista a roupa meu bem, vista a roupa meu bem, você não se decide, isso assim não fica bem Essa praia está boa mas você me magoa insistindo em ficar Vista a roupa meu bem, vista a roupa meu bem e vamos nos casar Vista a roupa meu bem, vista a roupa meu bem, acredite em mim e no meu amor também Vista a roupa meu bem, essa praia está boa mas você me magoa insistindo em ficar Vista a roupa meu bem, vista a roupa meu bem e vamos nos casar E vamos nos casar